Música Deixo você ir Deixo você ir Deixo você ir Deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia vem Deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia vem Deixo você ir Tá echem Deixo você ir Pra não te perder Não te perder